As imagens obtidas pela Polícia Civil mostram o empresário de 24 anos na companhia de um primo pagando a conta de uma boate momentos antes do atropelamento dos ciclistas na BR-153. Neste local ele bebeu uma dose de uísque de Jack Daniels e uma cerveja Long Neck de Heineck. Aí identificamos também o primo. O primo foi ouvido aqui como testemunha e ele relatou que eles estavam bebendo num bar na 85, abaixo um pouquinho da T53, em frente à pista que vai em sentido da Praça do Ratinho. E de lá eles atravessaram a rua e chegaram no outro bar. De lá eles saem, entram na T53 de contramão, descem a Rua 9 de contramão e vai para a boate. As provas levantadas pela polícia mudam o andamento do inquérito. Depois de beber a madrugada quase toda, ele pegou duas ruas de contramão, ele pegou a Rua T53 e a Rua 9, ali acima da T9, próximo ao Shopping Bougainville, e ele estaciona na boate, entendeu? Por volta de 5 horas da manhã. Então assim, se ele estiver realmente em alta velocidade, além da embriaguez, nós vamos retirar a imputação do Código de Trânsito Brasileiro, com uma lesão corporal culposa, e poderemos reconhecer o dólar eventual dele e imputar a esse motorista uma dupla tentativa de homicídio e fuga do local do acidente. Uma testemunha que vinha de moto logo atrás do carro foi ouvida e falou sobre o comportamento do empresário após o acidente. Ele a todo momento imputava às vítimas a culpa pelo acidente. Ele não reconheceu o erro dele, falou para o ciclista o que eles estavam fazendo pedalando ali. E a testemunha alega ainda que ela foi socorrer a vítima mais grave, que ela pegou um saco plástico, tirou mato e terra da boca dele para ele respirar melhor. E de repente o investigado sumiu do local. Nas redes sociais, parentes e amigos de Eduardo se manifestaram e pediram a responsabilização dos culpados pelo acidente e também a conscientização dos motoristas para que tenham mais respeito pelos ciclistas. Bruno também foi vítima do acidente, felizmente sofreu ferimentos leves e já se recuperou. Ele pede punição para o motorista do carro. Eu e o Eduardo e outros colegas, nós temos o hábito de pedalar na rodovia, no autódromo, todos os dias. Há mais de três anos a gente faz isso aí e nunca tinha acontecido isso com a gente. Hoje venho aí pedir pela saúde do Eduardo, pelas autoridades aí, né? Porque o que aconteceu conosco aí, um motorista irresponsável, dirigindo sem carteira, alcoolizado, vem aí pedir autoridades aí, mais responsabilidade aí no caso, né? Para que isso possa ter justiça. Eduardo Mireschi continua internado numa unidade de terapia intensiva aqui no Hospital de Urgências de Goiânia. O estado geral de saúde dele ainda é grave. Os médicos tentam aos poucos retirar a sedação, mas Eduardo permanece inconsciente. O Hugo é amigo de Eduardo e reforça o pedido de conscientização. Ele lembra que não são apenas atletas e amantes do pedal que saem todos os dias pelas ruas de bicicleta. A gente espera que sejam feitas as devidas responsabilizações, né? E que isso sirva também de alerta para a população de forma geral. Porque a gente usa a bicicleta como paixão por esporte, mas se você andar em Goiânia hoje, por exemplo, eu trabalho no setor de construção civil, se você for em qualquer canteiro de obras, tem uma infinidade de trabalhadores, pais de famílias, que usam a bicicleta para se deslocar. E esse cara não faz isso por paixão. Ele faz isso para equilibrar o orçamento do médico dele. Então esse cara tem que ser preservado no trânsito também.